A Secretaria de Inclusão Social de Cachoeira do Sul é o QG das doações que não param de chegar. A todo momento, pessoas da comunidade chegam com sacolas de mantimentos, roupas de cama e o necessário para assistir às famílias desabrigadas que recebem assistência do município. Mais do que fazer doações, para cada uma delas o momento é de empatia, união e solidariedade. A gente tem que se mobilizar, hoje eu juntei o que eu tinha em casa, passei no mercado e estamos aí para ajudar. Muito triste isso, né, que nós estamos vivendo em Cachoeira. Eu com meus 53 anos, nunca tinha visto uma coisa dessas, espero que logo passe a gente volte às atividades normais. Tem que participar? Tem que participar, né, são seres humanos que estão relento, né. Isso faz muito bem para a alma e para o coração. É, lamentavelmente está uma tragédia, né, então estamos a colaborar para apoiar essas pessoas, principalmente que estão com muita dificuldade. É uma situação muito difícil para toda a cidade, todo mundo fica comovido, né. Está cheio de criança ali no Derlizão, a gente tem que trazer as coisas aqui. E aí os animais, né, a gente trouxe ração que eles estão pedindo agora, são rações e... E aí nós trouxemos lápis e canetinhas e coisas para as crianças, né. Faz bem para o coração participar. Faz bem para o coração e a gente trouxe uns pinhões para a equipe também que está trabalhando, né, que é gostoso. É triste, assim, para a gente, a gente quer ajudar de algum jeito, né, as pessoas que estão sendo atingidas. Não tem muito, a gente não sabe muito o que fazer, mas o pessoal da UFSM está se mobilizando bastante para trazer alimentos e outros donativos para cá e até é bom saber que é aqui que está recebendo, porque eu sei que tem muita gente indo direto lá no ginásio, mas não é lá que é para trazer neto, é para trazer para cá. A gente trouxe roupa de cama, né, que a gente trouxe e pães, né, para o lanche, para o pessoal, né, pela situação que está. Então a solidariedade é em primeiro lugar, né. É isso. Não tem como não ajudar, né? Não, não tem como não ajudar. Não tem como não. 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 O que é isso?